Olá, bem-vindo ao meu canal. Este vídeo é um vídeo explicativo sobre aquele vídeo do Dylon 3D. Aliás, eu gostaria de agradecer a você que assistiu o vídeo, a você que comentou no vídeo, ou deu like, ou deu dislike, ou tipo, porque essas coisas realmente me ajudam a fazer um trabalho melhor. Eu, há um tempo atrás, quando eu postei esse vídeo, eu comentei no meu próprio vídeo que eu iria fazer um vídeo explicativo sobre aquele vídeo. Eu não consigo mais parar de falar vídeo. Eu sei que bastante gente começou a perguntar algumas coisas sobre isso. Muitas coisas eu já respondi para o Rafael do Pode ou Não Pode, o link está aqui embaixo, se você quiser acessar lá é uma entrevista que eu fiz com ele. Mas caso você não tenha visto, eu vou abordar uma parte desse assunto aqui. Eu resolvi deixar o vídeo dar uma amornada, porque realmente teve um grande boom. Não tão grande assim, né? Mas teve uma certa tensão e eu resolvi fazer esse vídeo quando desse uma amornada. Porque eu não estou muito acostumado a apagar mico na internet, né? Então, eu vou começar explicando o porquê que eu fiz esse vídeo. Em 2008, ou 2009, por aí, eu comecei a fazer algumas coisas relacionadas ao Jaspion com 3D, para estudar 3D. E desde então eu venho fazendo pequenas coisas pontuais. E aí eu cheguei a modelar o Jaspion, o Magarin, o Satan Boas, o Daileon, o Gaiden, o Jet. Só que em 2017, no meio de 2017, eu tive a ideia de pegar isso sério. Então, o que eu fiz? Eu joguei tudo fora do que eu tinha feito e refiz. Eu precisava fazer isso porque eu evoluí muito em 10 anos. E eu refazendo as coisas, eu consegui fazer do jeito que eu queria. E nessa época, mais ou menos, eu já estava fazendo essa sequência de montagem do Daileon. Quando saiu o anúncio da Sato Company, que eles iriam lançar o filme do Jaspion. Eu falei, bom, talvez, eventualmente, eles possam entrar em contato com os diretores do clipe do Ricardo Cruz. Que é o clipe do On The Rocks, que eu fiz a parte do 3D. E eu falei, bom, então, se isso acontecer, eu preciso deixar o material mais ou menos pronto, para os diretores mostrarem para eles, lá da Sato Company. E aí eu fiz correndo com o que eu tinha, esse vídeo do Daileon, que você viu. Eu coloquei na internet esse vídeo um dia antes de eu ir ao Japão. Então, chegando lá, no Japão, eu comecei a receber várias notificações, e isso foi realmente uma coisa, foi uma surpresa, assim. Ah, algumas pessoas acham que eu fui ao Japão a negócios. Não, eu fui ao Japão no Admel. Então, chegando nesse ponto, eu vou ler alguns comentários que fizeram no meu vídeo, algumas críticas, e a partir disso eu vou explicar algumas coisas. Go Carlos ou Rafael, você vai participar do filme do Jaspion? A resposta dessa pergunta é não sei. Eu não sei mesmo. Por enquanto, não. Eu tenho tido um certo contato com a Sato Company nesses últimos dois meses, mas nós não chegamos a nos reunir ou conversar sobre isso. Quem sabe? Não sei. Eu também não tenho nenhuma informação sobre o filme, sobre orçamento, sobre nada. Eu não sei absolutamente nada. A minha participação eventualmente no filme se daria a mil fatores. Um deles é, primeiro, é o interesse deles. Mas eu não sei. Eu não posso responder essa pergunta ainda. E sobre o filme do Jaspion, o Tio Lu tem um vídeo que eu concordo com, sei lá, uns 90% do que ele fala sobre o eventual filme do Jaspion. Eu vou colocar o link aqui embaixo, ou na descrição, não sei. que ele não decidiu. Carlos Monteiro. Uma pergunta besta. Há programas atualmente que emulam a voz de outra pessoa, permitindo formar frases completas. Seria possível emular a voz de Carlos Takeshi, dublador do Jaspion, com esses programas para usar no seu vídeo? Por que Jaspion, sem as vozes originais, perde metade da nostalgia? O Jaspion, realmente, sem as vozes originais, perde a nostalgia. Sobre programas de emular a voz, eu duvido muito. Eu duvido muito que funcione. Eu acho que não dá para você emular a voz de outra pessoa. Você consegue modular a sua voz o suficiente para ela ficar diferente. Principalmente porque quando nós falamos de dublagem, nós falamos de vozes, nós estamos falando de não só da voz, o timbre da voz, nós estamos falando de atuação, de intenção de voz, de impostação de voz. E realmente o mais importante em tudo isso é a atuação do ator, que é o dublador, ele nada mais é do que um ator. Hayaku Will. Parabéns, cara. Muito profissional. Imagina o quanto tempo você levou para fazer esse vídeo com essa riqueza de detalhes top das galáxias. Obrigado, Hayaku Will. Muito obrigado pelo elogio. Eu demorei praticamente quase quatro, três meses e meio para fazer 55 segundos. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Porque eu só tenho isso aqui. Para fazer o render disso demora muito. Demora pra caramba. Didio Sarges. Cara, há anos que procuro essa música. Batidão. Onde eu consigo? Ciri Zito Freitas. Sensacional, cara. Sugestão? Coloca a música oficial do Daeleon. Bom, a música que eu usei se chama Centro Kyojin Daeleon. Que é gigante guerreiro Daeleon. Ela está no CD Animex 1200, volume 48. Essa é a música tema do Daeleon. De verdade. Sem zoeira. Então quando o Ciri Zito fala, coloca a música oficial do Daeleon. Essa é a música oficial, na realidade. Porque a música do Akira Kushida é a música da nave Daeleon. E o que eu quis fazer, na realidade, é uma homenagem ao primeiro episódio do Jaston. E acho que essa música do Daeleon cantada pelo Akira Kushida não entra. Acho que, se não me engano, até o quarto ou quinto episódio do Jaston. Rogerson Salles Pereira. Ficou lindo demais, Rafael. Meus parabéns. Ficou melhor que a transformação do Fornac do Ricardo Cruz. Hehehehe. Realmente. Realmente ficou mesmo. Mas existe um motivo pra isso. Fornacs, eu tinha que correr muito com aquilo. Porque a gente tinha um prazo extremamente curto. pra fazer o clipe. E eu estava fazendo a parte do 3D praticamente sozinho. E é por isso que, particularmente, ficou meu. O modelo do Fornacs, eu fiz em três dias. E eu não tive tempo de fazer textura. Não tive tempo de fazer nada. Eu fiz muito correndo. A parte do Fornacs, transformando, eu fiz em menos de uma semana. Comparado com isso daqui, que eu demorei meses pra fazer. E uma semana do Fornacs. Carmichael. Tá maneiro, cara. Mas que eu me lembrei, não é vazado o meio do Dylion, não. Realmente não é. Na realidade, esse Dylion está vazado por um único motivo, que é... Eu não tinha terminado o Dylion ainda. O que eu falei no começo do vídeo foi que eu tive que correr com o que eu tinha. E o Dylion estava num processo de mais ou menos 70% finalizado. A turbina estava horrorosa. Não tinha o foguinho salindo. O meio dele era vazado. Algumas partes mecânicas não funcionavam direito. Eu tive que roubar no jogo pra caramba. Mas, ele já está terminado. É possível que tenha uma versão nova desse vídeo. Mais completa, com mais coisas. Fique ligado no meu canal. FMC Mocidade. Rafael Cagnini, poderia dar uma olhada nesse trabalho? O que você acha? Um abraço. Esse link, ele está se referindo ao teaser que o Rafael Porto soltou na internet há uns 2, 3 anos atrás. O filme que ele iria fazer, do puto que ele iria fazer, do Jasper. Ah, sim, eu já vi. Eu vi na época. Eu fiquei muito impressionado. A cidade que ele fez está linda. Tem até Crowd Simulation. É um trabalho de muita qualidade. Pena que ele não avançou para esse projeto. Eu acho que... Assim, eu entendo perfeitamente o problema dele. O nosso problema, na realidade, é tempo e dinheiro. Scarlett M-A-F-V. Me arrepiei todinha. Hum... Ren Res. Estou viciado. Preciso de ajuda. Quero parar de rever. Rafael, a mão do Dylan precisa ser maior. E tente se aproximar das cores e tons originais. Pensei que o cara fosse real, haha. Rafael, tudo bem? Tente colocar a armadura dele esposa como na original. Abraço e boa sorte. Ben... Sensacional, Ren. Não sei. Muito obrigado por ter comentado. Eu só tenho uma coisa a falar. Eu gosto de críticas. Eu gosto... Elas me fazem evoluir no meu trabalho. Mas eu odeio. Odeio que tentem dirigir o meu trabalho. Eu sou o diretor do meu trabalho. Existem algumas coisas que são de gosto. Pessoal, artístico. Por exemplo, a armadura fosca do Jasper. Desculpa, eu não gosto da armadura fosca do Jasper. Eu não gosto de uma armadura cinza. Eu prefiro algo que tenha cara de metal. Que você olha e fala assim, nossa, isso é metal. Isso não é uma madeira ou uma fibra de vidro pintada de cinza. Os novos filmes do Space Flag, você não vê mais aquelas armaduras foscas. É tudo meio cromado. Tudo metalizado. Os caras chegaram num resultado muito bacana. Outra coisa. As pessoas estão falando da proporção da mão do Dylion. Gente, existe o Dylion Nave e o Dylion Robô. Certo? Só que, na série, para o Dylion Nave se transformar num robô, ele tem que ter esta proporção aqui. Eu queria que o Dylion se transformasse de verdade. Então esse modelo se transforma. Ele é uma nave que se transforma num robô. Só que, para você transformar isso nisso, não dá. Porque isso aqui é o cara vestido com a roupa do Dylion. É uma pessoa. Isso aqui é uma nave. Não é um prop. Ah não, mas por que você então não coloca uma mão enorme depois que ele se transformou? Porque para mim não funciona dessa forma. Eu quero que o Dylion tenha consistência. Eu quero que ele tenha consistência desde antes de se transformar até depois de se transformar. PQD27 Nossa, que bosta! Bruce Silva Esse 119 negativo aí deve ser uns idiotas da época dos Power Rangers. Aquela carniça. Todos idiotas. Os Fi criado por um vó. Tá aí, PQD27. Um beijo para você. Denilson Seno Faltou o barulho clássico quando acende a luz dos olhos do Dylion. Cara, isso tá sensacional. A Sato Company tem que pegar esse cara para fazer a parte dos effects. Sim, faltou o som dos olhos. Eu pus um somzinho assim, mas não foi realmente... não ficou muito bom. A verdade é que eu não consegui extrair aquele som dos olhos do Dylion da série. Porque tem uma música no fundo. Então eu ia colocar um som com uma música que não ia casar e ia ficar horroroso. Eu gostaria muito, mas assim muito, muito mesmo que alguém falasse assim Olha, existe um CD ou existe um arquivo com os sons originais da Toei na década de 80. Eu ia achar isso do cacete, cara. Aí ia ser legal. Mas infelizmente eu vou ter que livrar com os sonzinhos que eu faço por aqui mesmo. Marcelo78 É impressão minha ou o vídeo tem alguns ruídos na imagem para dar um tom antigo? Sim, esse vídeo tem ruídos. Isso se chama grão. Granulado ou film grain, se quiser falar. Ele era para estar mais aparente, mas o YouTube tem uma terrível, terrível compressão. Ele pega o seu vídeo, comprime e fica... perde esses detalhes. Perdeu bastante. Gerson Filho Rafael, nossa que demais! Achei muito legal a armadura e a nave fazerem um sincronismo de segurança. Conceito muito atual. Vão ter mais animações? Bom, sobre ter mais animações, só o tempo dirá. É possível. Sobre o sincronismo, realmente eu quis dar essa ideia de que o Jaspion e o Dylion eles se sincronizam para eles poderem lutar juntos. Afinal de contas, como é que um cara vai controlar um robô que tem sei quantas articulações e movimentos com duas manivelinhas, né? Com dois Vestix ali. Pra mim nunca fez. Nem quando era criança fazia sentido. Anderson Anacleto Gostaria de ver se for possível o Dylion em uma batalha daquelas bem eletrizante. Abraço, ficou ótimo esse vídeo. Parabéns! Obrigado Anderson, eu também gostaria de ver o Dylion nessas batalhas. É difícil de fazer, viu? Putsa vida. É difícil. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Marrobô! E o meu vídeo? Volta ele! Olá Rafael, coloca meus vídeos de novo. Não quero prejudicar seu trabalho. Escreva na descrição que o vídeo é seu. Não sabia dos direitos autorais. Se precisar, muda o nome, capa. Estou começando agora. André Feitosa. Marrobô! Seu vídeo? Tem ideia do trabalho que é modelagem 3D? O único trabalho que você teve foi baixar o vídeo. Vamos entrar em alguns detalhes com relação a isso. Que é o seguinte. Algumas pessoas têm subido o meu vídeo na internet. Eles têm reupado o meu vídeo. Eu acho isso, de certa forma, uma sacanagem. Porque os caras simplesmente tem o trabalho de pegar o meu vídeo e resubir ele com uma outra conta. Eu já tenho cara que usou o meu vídeo pra fazer propaganda de aplicativo. Sério mesmo. E existem as pessoas que chegam pra mim e falam assim Cara, eu posso subir o seu vídeo? Eu vou botar meu vídeo no meu canal, não sei o que lá. Vou colocar no meio de um vídeo específico. Eu posso te acreditar. Com relação a essas pessoas, sem o menor problema. Sério mesmo. Eu não tenho nenhum problema. Pode mesmo. Fique à vontade. Desde que você fale comigo. Eu preciso autorizar isso. As pessoas que eu não autorizo, eu aviso o YouTube. O Marrobô, ele colocou o meu vídeo no meio de um vídeo dele. Ele arrancou todas as marcas d'água. Arrancou todos os logos. E ele levou... O vídeo dele foi retirado do ar pelo YouTube. Ele apagou o comentário dele. Mas ele afirmou que eu era um ótimo profissional, porém um ser humano de merda, que quer ver os outros na desgraça ou algo do tipo, porque eu tinha apagado o vídeo dele. O vídeo dele. E aí depois eu fiz aquele comentário que eu ia subir desse vídeo aqui, ele comentou isso. Viu o meu vídeo. Sobe ele de novo. Marrobô, eu jamais permitiria subir o seu vídeo de novo. Existe a questão de roubar o conteúdo dos outros. E isso é crime. Eu tenho o estudo saco cheio de pessoas que querem ganhar alguma coisa em cima do outro de uma forma fácil. Desde os tempos que eu coloco os jaspions na internet, as pessoas têm me obrigado a postar os modelos para fazerem coisas. O Araújo do canal Caps Lock tem um vídeo sobre plágio muito, muito bom. Aliás, o canal do Araújo é muito bacana. O canal Caps Lock. Eu aconselho a dar uma olhada nesse canal. Maravilhoso. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que me ouviu falar todo esse monte de asneira. E fique ligado para mais vídeos do Jasper e do Dylon no meu canal. Um grande beijo. Um arroz finisir para aacaks classes climáticas. Ummm. Umbr Voice. Um vigilante inmistically. Umежде andréia. Obrigado.